Não tenha medo de ousar, na hora de escrever ou desenhar Colorido ou bebê, o importante é ser você O mundo é uma tela gigante, feito pra você encher de cor Com rabiscos e emojis, passa do seu jeito, seja onde for Mostre o que vem de dentro, passa do seu jeito, passa do seu jeito